Me fica quieto, Pitico. Não liga pra ele não, dona Marcelina. Ele é muito mal educado. Não ligo não. Sabe que eu gosto do seu cachorrinho tanto quanto você gosta dele. Posso falar de um beijo na minha mãe? A gente sempre pode dar um beijo na mãe da gente. A senhora é muito boa. Eu não sei não. Tem muita gente que tem medo de mim. Eu não tenho. Meu amor, vamos lá dar um beijo na sua mãe. Ela precisa muito do seu amor. Vamos, Pitico. Vamos, Pitico. Jura, que braço. Tchau, Tchau. Música Te quero Te espero Não vai passar O amor não falta de calma Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Chamou Dona Marcelina? Chamei, meu Deus Cadê a Mônica? Você está dormindo, Dona Marcelina? E o Alfredo? Também está dormindo, senhora Obrigada, Domingos Com licença A Mônica está dormindo, o Alfredo também Lindos filhos você tem, Ingrid São maravilhosos E você por que é que acordou com essa cara? Parece que acabou de chupar o limão Porque desde que meu irmão Gregório viajou para a Espanha Era como se estivesse mesmo chupando o limão Obrigada, Mãe Marcelina Obrigada É maravilhoso É maravilhoso para o mamãe receber o elogio dos filhos Principalmente quando esse elogio vem da sogra Criança, eu não estou elogiando seus filhos, eu estou me queixando Aqueles dois nunca estão a mesma na hora do café Mãe, desde que meu irmão viajou eu estou à frente da empresa Acontece que eu não nasci para isso, é responsabilidade demais Eu sei a responsabilidade demais mesmo para você Mas acontece que desde que seu avô fundou essa empresa Sempre houve um Rockfield à frente dela E você é um Rockfield E vai continuar no lado do seu irmão Gregório até ele voltar de Madrid Pode fazer uma pergunta? Que pergunta qual a distância daqui até Madrid? Milhares de quilômetros? Eu já sei que eu vou ter que ficar no lugar dele Acontece que eu não entendo nada de negócios Claro, de negócios você não entende mesmo Mas numa mesa de poker, no jockey Você é um especialista, né meu filho? Nossa, como é longe O que é que é longe, Grace? Milhares de quilômetros, é incrível O que é que é incrível? A distância entre os lugares Agente 001 Agente 002 O agente Rubens é responsável pela segurança do Magazine Rockfield de Curitiba E está precisando da nossa ajuda Pode chamar com a gente, chefe O Magazine foi roubado em Curitiba E as suspeitas recaem sobre Rosa Fernandes Eles acham que ela fugiu aqui para São Paulo E esse fax que eu acabo de receber contém todas as informações necessárias Para começarmos as investigações Imediatamente As suas ordens, chefe Vamos! Vamos ao trabalho! Rápido! 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 Para daqui! Rápido! Rápido! RFRCI O 시간 Rápido! 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 R Pierre, ilhouse de Equipe Também é um Rockfield? Atenda, Vrandirico, por favor. Alô? Parece que aconteceu alguma coisa na filial de Curitiba. Está bem, está indo agora mesmo para o escritório. Mãe? 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 Quem é? Eu. Você. Você, meu irmão. Você tem que ficar boa logo. Eu preciso muito de você, mãe. Mira, me fala uma coisa. Onde é que você vai fazer a prova? Daqui a duas semanas, Tio, com aqueles três professores desalmados que adoram torturar os alunos, viu? Ai, olha, eles vão me arrancar o couro. Também, né? Em casa eles apoiam as mulheres. Depois, eles querem se contar dos pobres alunos. Ai, meu Deus do céu. E quanto tempo falta para acabar tudo isso? Paciência, Tio. Falta só um ano. E você diz isso como se um ano fosse em duas semanas? Não me dá. É um ano. Tio, para levantar as pirâmides do Egito foram precisos dezenas de anos. Mas eu não sou uma pirâmide. De ao menos por enquanto. Tarde logo, filha. Você está ficando tarde. Mas eu não quero nem pensar se você chegar atrasada. O seu chefe. O seu Lina. O seu Lina. O seu Fred de Boca e o que quer que você vá na sala dele? Os detetives particulares querem te fazer umas perguntas. Detetives particulares. Desça imediatamente. Desça imediatamente. E não precisa ter medo. Você é a funcionária mais eficiente da sessão de brinquedos. E como seu chefe, eu tenho a obrigação de te dar todo o meu apoio. Conceita. Nos vemos lá embaixo. Eu te falei, eu te falei que mais cedo ou mais tarde, eles iam descobrir que você mora na loja. Que droga, viu? Eu acho que lá na cadeia não tem essas camas tão lindas. Lina, não é hora de você ficar falando em cama. Não, mas eu não preciso me preocupar, porque como advogada, eu vou saber me defender. Agora você vai se defender. Eu vou, tio. E a mim? Quem vai defender? Mãe? Se você parar de conversar comigo, eu fiquei assustada.